Vamos lá. Não berra assim, Paula, é feio. Não, 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 não. Não, não, não. Não fala palavrão, Paulo, feio. Eu ia baixando a calcinha. Que calcinha? Que calcinha? Ó, vou rasgar a piscina. Eu ia baixando a piscina. Eu ia baixando a piscina. Não, mãe, não, não, não. Mãe, não! Vem, Sam. Foi ele que se machucou Uma coisa machucou Não vamos pra piscina, Vitória Nem tenta moda Vem Vem pôr a roupa, Vitória Vem pôr a roupa, Vitória Vem pôr a roupa, Vitória Tchau.